Música Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias Mas antes disso eu já peço a você que deixe seu like e se inscreva no canal E agora sem mais delongas vamos para as notícias E a primeira notícia é sobre a atriz Nanda Costa Ela que já atuou em várias novelas como Salve Jorge, Amor de Mãe, Império, Segundo Sol, Viver a Vida, Cobras e Largatos e muitas outras novelas A atriz falou sobre seu desejo de ser mãe que foi adiado por conta da pandemia causada pelo coronavírus Nanda já é casada há 7 anos e disse assim Abre aspas Os óvulos estão congelados, agora é um momento delicado O número de casos preocupa, vou tocar mais pra frente Essa realidade não depende só de mim Quando chegar a hora vou ter cuidado Pretendo revelar só quando estiver com mais de 3 meses Mas o importante é que não importa quando seremos mães Seja adotando ou engravidando Então gente, essa foi a notícia sobre a atriz Nanda Costa Se você gosta da atriz, deixe aqui nos comentários Uma novela que você mais gostou em que a atriz atuou E agora vamos para a próxima notícia E agora a notícia é muito triste Pois se trata da morte do ator Joseph Siravo Ele que estava com 64 anos de idade Ele lutava contra um câncer O ator ficou muito conhecido Após atuar em Família Soprano Ele era pai de Tony E apareceu em um dos flashbacks do filho Com quem teve um relacionamento difícil Ele além de ator também era produtor E em seu currículo estão as séries Inside Look The People American Criminal Story O premiado musical Jersey Boys Que fez mais de 2 mil apresentações na Broadway E entre outras obras Seu trabalho mais recente foi na série For Life Que estreou em 2020 Pois é gente, muito triste mesmo Que Deus conforte o coração De seus amigos, familiares e fãs E que Deus o tenha E agora vamos para a próxima notícia E agora na última notícia É sobre o ator Rodrigo Hilbert Que está com 40 anos de idade E já fez várias novelas Como Viver a Vida, Três Irmãs Duas Caras, Morde e Assopra Da Cor do Pecado, América E muitas outras novelas O ator que é casado com a famosa Fernanda Lima Recentemente foram entrevistados Pelo programa Fantástico E durante a entrevista ele contou Que se casou com Fernanda Em uma capela que foi construída por ele Fernanda Lima contou Que ele já tinha feito pedido de casamento E que a ideia era de se casarem oficialmente Surgiu durante a pandemia E que Rodrigo construiu a capela No sítio da família E que esse foi o dia mais feliz de sua vida O assunto do casamento E de Rodrigo ter feito a capela Foi parar no trending topics do Twitter Muitos fãs do casal e internautas Elogiaram a atitude de Rodrigo Uma disse assim É pedir muito pra ter um marido desses? Que maridão, hein? Outra disse Exemplo de homem É desse tipo de homem que as mulheres gostam Pois é gente, deixa aqui nos comentários O que você achou da atitude de Rodrigo Wilbert Lembrando que o casal já está junto Há mais de 19 anos O ator disse que conheceu ela Através de um amigo O roteirista Antônio Amanso O amigo pediu para que Rodrigo Fosse entregar umas fitas na casa de Fernanda Lima E ele foi Pois queriam que eles se conhecessem Apesar de ter pintado um clima entre os dois Rodrigo teve que ir embora E que depois disso Eles só se encontraram novamente No aniversário de Antônio Amanso Em uma rodinha eles sentaram E começaram a conversar Depois disso Rodrigo disse que nunca mais Conseguiu desgrudar de sua esposa Então gente Essa foi a notícia Sobre o ator Rodrigo Wilbert E sua esposa Fernanda Lima Deixe aqui nos comentários Se você gosta do casal E uma nota de 0 a 10 para eles Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Até o fim Até o próximo E tchau tchau E tchau E tchau